Olha aqui ó, na casa do PSR Saruaru, ó, abençoando aí, ó, a bomba da PCP, só coisa boa, viu, aqui em Caruaru, ó, caça e pesca, viu. Olha a runeta, olha, tem fio cadresiva também. Olha aqui ó, caça e pesca e caruaru aqui ó, show de bola, alô turma, olha a minha máquina lá do outro lado, ó, alô.